Tá curiosa pra saber o que acontece quando senta no banco de trás da F-250 Tá querendo eu te dou, chega junto que eu sou O príncipe encantado, louco pra fazer amor Tá curiosa pra saber o que acontece quando senta no banco de trás da F-250 Eu arrumei a solução pra chamar atenção Eu paro o movimento quando eu aumento o som Mas não foi sempre assim quando eu cheguei aqui As mina que eu ficava, ficava com dó de mim Mas o jogo virou, tá dando tudo certo E tá rapaziada, eu sou o cara mais esperto Eu tenho um segredo, ninguém sabe, mas comenta Que eu fico mais bonito dentro da F-250 Tá querendo eu te dou, chega junto que eu sou O príncipe encantado, louco pra fazer amor Tá curiosa pra saber o que acontece quando senta no banco de trás da F-250 Tá querendo eu te dou, chega junto que eu sou O príncipe encantado, louco pra fazer amor Tá curiosa pra saber o que acontece quando senta no banco de trás da F-250 Tá querendo eu te dou, chega junto que eu sou O príncipe encantado, louco pra fazer amor Tá curiosa pra saber o que acontece quando senta no banco de trás da F-250 Eu arrumei a solução pra chamar atenção Eu paro o movimento quando eu aumento o som Mas não foi sempre assim quando eu cheguei aqui As mina que eu ficava, ficava com dó de mim Mas o jogo virou, tá dando tudo certo E tá rapaziada, eu sou o cara mais esperto Eu tenho um segredo, ninguém sabe, mas comenta Eu fico mais bonito dentro da F-250 Tá querendo eu te dou, chega junto que eu sou O príncipe encantado, louco pra fazer amor Tá curiosa pra saber o que acontece quando senta no banco de trás da F-250 Tá querendo eu te dou, chega junto que eu sou O príncipe encantado, louco pra fazer amor Tá curiosa pra saber o que acontece quando senta no banco de trás da F-250 Tá querendo eu te dou, chega junto que eu sou O príncipe encantado, louco pra fazer amor Tá curiosa pra saber o que acontece quando senta no banco de trás da F-250 O príncipe encantado, louco pra fazer amor Tá curiosa pra saber o que acontece quando senta no banco de trás da F-250 Eu achei que o mundo só girava ao meu redor Eu pensei que tudo que escolhi era melhor Eu jogava os dados, dava as cartas, guerra e paz Quando acordei sozinho, percebi que tanto faz Sem ter amor, tudo é e vai Sem ter amor, tudo é e vai Quando percebi que meu espelho era ilusão Todo meu poder virou areia em minhas mãos No combate de amor, tudo é e vai Sem ter amor, tudo é e vai Sem ter amor, tudo é e vai Quando percebi que meu espelho era ilusão Todo meu poder virou areia em minhas mãos No combate de amor, não tem como vencer Pra viver amor sincero, pra ganhar tem que se render Sem ter amor, tudo é e vai 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 Sem ter amor, tudo é em vão Sem ter amor, dói no coração Sem ter amor, tudo é em vão Dói no coração Não dá pra segurar, eu não vou aguentar Ela tá dando mole, hoje o trem vai pipocar Dançando, me olhando, de um jeito sensual De ensaiar com o Chico, eu tô pagando pau Eu vou beber mais uma dose pra esquentar E ver de camarote a danada me provocar Já tá chegando a hora de me aproximar Tô só filmando, vendo ela dançar Ei, novia, você já tá sabendo Vem mexendo assim, me mata, eu não aguento Quem não via, você já tá sabendo Se me der um beijo, me ganha cem por cento Hoje o bicho vai pegar Eu já tô prevendo Eu já tô prevendo Eu já tô prevendo Diego Costa Diego Costa Não dá pra segurar, eu não vou aguentar Ela tá dando mole, hoje o trem vai pipocar Dançando, me olhando, de um jeito sensual De ensaiar coxinha, eu tô pagando pau Eu vou beber mais uma dose pra esquentar E ver de camarote a danada me provocar Já tá chegando a hora de me aproximar Tô só filmando, vendo ela dançar Ei, malvia, você já tá sabendo Vem mexendo assim, me mata, eu não aguento Ei, malvia, você já tá sabendo Se me der um beijo, me ganha cem por cento Hoje o bicho vai pegar, eu já tô prevendo A outra querendo, a outra querendo Hoje o bicho vai pegar, eu já tô prevendo A outra querendo, a outra querendo Hoje o bicho vai pegar, eu já tô prevendo A outra querendo, a outra querendo Hoje o bicho vai pegar, eu já tô prevendo A outra querendo, a outra querendo Diego Costa Mais uma vez ele te feriu É a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar seu coração Não tenha medo de você Deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar, eu vou te amar E onde ele bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo de você Deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Mais uma vez Ele te feriu É a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar Seu coração Não tenha medo de você Deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo de você Deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater E essa é a nossa Portal do Arrocha A sua melhor amiga Ela é muito mais gostosa Que você E agora sim Tem despedidas Eu também traí você A sua melhor amiga Ela é muito mais gostosa Que você E agora sim Tem despedidas Mais Amigância É o prato Que se come o fio E você me traiu Paladas eu deixei Amizades eu larguei Pra me dedicar a você E você E você não me não falou Mas eu tenho algo a dizer Eu também traí você Com a sua melhor amiga Ela é muito mais gostosa Que você E agora sim Tem despedidas Eu também traí você Com a sua melhor amiga Ela é muito mais gostosa Que você E agora sim Tem despedidas Eu também traí você Com a sua melhor amiga Ela é muito mais gostosa Que você E agora sim Tem despedidas Eu também traí você Com a sua melhor amiga Ela é muito mais Muito mais Muito mais gostosa Que você Eu também traí você Com a sua melhor amiga Ela é muito mais gostosa Que você E agora sim Tem despedidas Eu também traí você Ela não Ela é de Paris Mas nem precisa ser Porque ela é toda Perfumada Toda chique Meu bebê Gosta de Chanel Louis Vuitton E de Ray Pan Agora mesmo Quer me ver Pegando fogo Em sua cama Ela tá louca A mão tá no veneno Se você continuar Eu vou ficar querendo Tá louca A mão tá no veneno Nesse tal de Ulalá Você tá fazendo Ulalá 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 Uô Uô Dançando assim Fazendo amor Eu disse Ulalá Ulalá E vai E vai Essa noite eu quero mais Eu disse Ulalá Ulalá Uô Uô Dançando assim Fazendo amor Eu disse Ulalá Ulalá E vai E vai Essa noite eu quero mais Ela não Ela de Paris Mas nem precisa ser Porque ela é toda Perfumada Toda chique Meu bebê Gosta de Chanel Louis Vuitton E Raipan Agora mesmo Quer me ver Pegando fogo Em sua cama Ela tá louca A mão tá no veneno Se você continuar Eu vou ficar querendo Tá louca A mão tá no veneno Com esse tal de Ulalá Você tá fazendo Ulalá Ulalá Uô Uô Dançando assim Fazendo amor Eu disse Ulalá 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 E vai E vai E vai Essa noite eu quero mais Eu disse Ulalá Ulalá Uô Dançando assim Fazendo amor Eu disse Ulalá Ulalá E vai E vai Essa noite eu quero mais Eu disse Ulalá Uô Dançando assim Fazendo amor Eu disse Ulalá 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 E vai E vai Essa noite eu quero mais Quando não quer Pois não brigam Pra que ficar mexendo na ferida Melhor não existir nem amizade Mas te confesso Vou sentir saudade Tiago Costa 100% Falando de amor Pra tocar nos parões Tiago Costa Eu não estou disposto A entregar meu coração Nessa tal de solidão Que eu nem conheço Se for preciso Eu invento outra paixão Mas viver de ilusão Não faz sentido Já me acostumei demais Aceitaram o que a vida me deu Se pra você tanto faz O que houve entre você e eu Quando não quer Doisão brigam Pra que ficar mexendo na ferida Melhor não existir nem amizade Mas te confesso Vou sentir saudade Quando não quer Doisão brigam Pra que ficar mexendo na ferida Melhor não existir nem amizade Mas te confesso Vou sentir saudade Eu não estou disposto A entregar meu coração Nessa tal de solidão Que eu nem conheço Se for preciso Eu invento outra paixão Mas viver de ilusão Não faz sentido Já me acostumei demais Aceitaram o que a vida me deu Se pra você tanto faz O que houve entre você e eu Quando não quer Doisão brigam Pra que ficar mexendo na ferida Melhor não existir nem amizade Mas te confesso Vou sentir saudade Quando não quer Doisão brigam Pra que ficar mexendo na ferida Melhor não existir nem amizade Mas te confesso Vou sentir saudade Quando não quer Doisão brigam Pra que ficar mexendo na ferida Melhor não existir nem amizade Mas te confesso Vou sentir saudade Música Música Xing Dizem que os olhos são como espelhos E seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta a metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorrisos, lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe o vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Nesses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta a metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorrisos, lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe o vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Nesses dez minutos longe de você Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorrisos, lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe o vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Nesses dez minutos longe de você Música Música A CIDADE NO BRASIL Sem conserto, falando de amor O destino gosta de brincar, eu nunca imaginei E um dia eu ia te encontrar nesse lugar Com outro alguém Usando aquele perfume que eu te dei Eu morrendo de ciúmes E ainda te pergunto Como é que tá? Tudo bem? Seu novo amor chegou Puxando uma cadeira Sem souber do meu lado Me catou com frieza Te dei um beijo longo Nessa hora eu não aguentei A raiva e o ciúme dominaram a minha mente E eu saí quebrando tudo que eu vi pela frente Copos e garrafas jogados no chão nesse confarão Com o estrago do meu coração Na sua ausência eu me tornei um cara irracional Minhas loucuras e vergonha eu faço tudo igual Por favor não me apareça Mas com outro em minha frente Nunca vai ser diferente Seu novo amor chegou Puxando uma cadeira Sem souber do meu lado Me catou com frieza Te dei um beijo longo Nessa hora eu não aguentei A raiva e o ciúme dominaram a minha mente E eu saí quebrando tudo que eu vi pela frente Copos e garrafas jogados no chão nesse confarão Com o estrago do meu coração Na sua ausência eu me tornei um cara irracional Minhas loucuras e vergonha eu faço tudo igual Por favor não me apareça Mas com outro em minha frente Nunca vai ser diferente A raiva e o ciúme dominaram a minha mente E eu saí quebrando tudo que eu vi pela frente Copos e garrafas jogados no chão nesse confarão Com o estrago do meu coração Na sua ausência eu me tornei um cara irracional Minhas loucuras e vergonha eu faço tudo igual Por favor não me apareça Mas com outro em minha frente Nunca vai ser diferente Yeah Yeah Uh, 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 uh Diego Costa Ao vivo é mais gostoso Me olhou daquele jeito Chamou minha atenção Nem sei tô enganado Isso não é comigo não Mas me olhou de novo E deu uma piscadinha Aí eu me senti E o cara Ela tá na minha Ficou me seduzindo É sendo até o chão Eu aqui babando Nossa Que mulherão Fui criando coragem Comecei a chapar Quando cheguei nela Fui peguei pela parar Para, para, para na posição Arrocha, arrocha Ela está ficando louca Para, para, para na posição Veja aqui na minha boca Aqui na minha boca Para, para, para na posição Arrocha, arrocha Ela está ficando louca Para, para, para na posição Veja aqui na minha boca Aqui na minha boca Me olhou daquele jeito Chamou minha atenção Nem sei tô enganado Isso não é comigo não Mas me olhou de novo E deu uma piscadinha Aí eu me senti E o cara Ela tá na minha Ficou me seduzindo É sendo até o chão Eu aqui babando Nossa Que mulherão Fui criando coragem Comecei a chapar Quando cheguei nela Fui peguei pela parar Para, para, para na posição Arrocha, arrocha Ela está ficando louca Para, para, para na posição Veja aqui na minha boca Aqui na minha boca Para, para, para na posição Arrocha, arrocha Ela está ficando louca Para, para, para na posição Veja aqui na minha boca Aqui na minha boca Portal do arrocha E agora, hein? E agora percebeu que eu não vou estar por perto quando precisar Na verdade na sua vida não fui mais do que um obra amigo pra chorar E você não tem mais E agora, hein? Caiu a ficha que eu não preciso disso Pra sobreviver Dia e noite me indicando o carinho Eu te amo ouvindo de você E você de maldade me deixou amar sozinho Vai sentir na pele tudo que me fez Vai pagar o preço pela estupidez E não dá valor ao cara que te amou mais do que podia Vai voltar ao dia Vai voltar atrás E não vai me ter mais Pelas madrugadas Vai ligar atrás Mas aquele cara que tanto te amou Acordou um dia E não te ama mais E agora, hein? E agora percebeu que eu não vou estar por perto quando precisar Na verdade, hein? Na verdade na sua vida não fui mais do que um obra amigo pra chorar E você não tem mais E agora, hein? Caiu a ficha que eu não preciso disso Pra sobreviver Dia e noite me indicando o carinho Eu te amo ouvindo de você E você de maldade me deixou amar sozinho Vai sentir na pele tudo que me fez Vai pagar o preço pela estupidez E não dá valor ao cara que te amou mais do que podia Vai voltar atrás E não vai me ter mais Pelas madrugadas Vai ligar atrás Mas aquele cara que tanto te amou Acordou um dia Vai sentir na pele tudo que me fez Vai pagar o preço pela estupidez E não dá valor ao cara que te amou mais do que podia Vai voltar um dia Vai voltar atrás E não vai me ter mais E não vai me ter mais Pelas madrugadas Vai ligar atrás Mas aquele cara que tanto te amou Acordou um dia Eu te amo mais 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 Quando diz Estou em casa Eu te amo mais Eu te amo mais Eu te amo mais Eu te amo mais Me prender, deixa eu tentar viver minha vida, deixa eu tentar te esquecer Quando toco o telefone, vejo o seu nome, eu acho que você quer voltar Quando me procura, quando diz, está confusa, eu acho que você quer voltar Mas desconvence, me ilude outra vez, me faz promessa e não volta atrás Foi você que terminou, porque não me deixa em paz Vem que tá aqui, não sei porquê, vem que me faz sofrer bem mais Sempre pergunto por você, sempre me conta o que faz Tente entender suas mentiras, porque insiste em me prender Deixa eu tentar viver minha vida, deixa eu tentar te esquecer Vem que pra mim não sei porquê, vem que me faz sofrer bem mais Sempre pergunto por você, sempre me conta o que faz Tente entender suas mentiras, porque insiste em me prender Deixa eu tentar viver minha vida, deixa eu tentar te esquecer Tente entender suas mentiras, porque não sei porquê, vem que me faz sofrer bem mais Tente entender suas mentiras, porque não sei porquê, vem que me faz sofrer bem mais O que veio fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se reverter E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Sua roupa já deixa ela fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem, que não tem você Então senta, escuta calada e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que jogou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou O que veio fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se reverter E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Sua roupa já deixa ela fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem, que não tem você Então senta, escuta calada e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Eu te entendo quando você vem falar Que ainda sente o mesmo pro seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez E sei bem o que você passou Eu te entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Mas vai passar, serei o seu segundo plano No caso você precisa, ai, ai, ai Com o sorriso de sempre, mas de uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá, são águas passadas Com o sorriso de sempre, mas de uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e marcas Eu te entendo, quando você vem falar que ainda sente o mesmo pro seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez e sei bem o que você passou Eu te entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisa Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisa Ai, 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 ai Com o sorriso de sempre, mas de uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá, são águas passadas Com o sorriso de sempre, mas de uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e marcas Com o sorriso de sempre, mas de uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá, são águas passadas Com o sorriso de sempre, mas de uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar, cicatrizes e marcas Diego Costa, 100% falando de amor Seste dos teclados Já ouvi tantos conselhos por aí E na verdade eu devo te afastar de mim Mas é tudo em vão Independentemente disso ainda Reviva o seu olhar Por que ninguém me ensina o jeito certo Pra eu deixar de te amar Será por quanto tempo ainda O meu coração suporta Palpites não reparam o estrado Que as lembranças me provocam Amigos falam que vai ser melhor assim E tenho que arriscar E tenho que arriscar Tentar outra paixão Aos poucos tento assimilar o que me dizem Mas sempre acabo preso ao seu coração Envio meu critério por horas e horas E só quem ama pra entender e mais ninguém Se todas as perguntas tem uma resposta Pra te esquecer Respostas nunca tem Já ouvi tantos conselhos por aí E na verdade eu devo te afastar de mim Mas é tudo em vão Independentemente disso ainda Reviva o seu olhar Por que ninguém me ensina o jeito certo Pra eu deixar de te amar Será por quanto tempo ainda O meu coração suporta Palpites não reparam o estrado Que as lembranças me provocam Amigos falam que vai ser melhor assim E tenho que arriscar Tentar outra paixão Aos poucos tento assimilar o que me dizem Mas sempre acabo preso ao seu coração Envio meu critério por horas e horas E só quem ama pra entender e mais ninguém Se todas as perguntas tem uma resposta Pra te esquecer Respostas nunca tem Amigos falam que vai ser melhor assim E tenho que arriscar Tentar outra paixão Aos poucos tento assimilar o que me dizem Mas sempre acabo preso ao seu coração Envio meu critério por horas e horas E só quem ama pra entender e mais ninguém Se todas as perguntas tem uma resposta Pra te esquecer Respostas nunca tem Música Diego Costa 100% Falando de amor Tô precisando de mais desse abraço Tô precisando juntar uns pedaços Vou te contar com detalhes Porque estou triste Mas sim Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e nem peço seus beijos Sinto que a nossa história está caminhando por mim Eu cheguei até fazer as malas Eu chorei ao decorar as valas Mas pra que isso eu sei que a gente ainda se ama Vou começar pra gente se entender Eu tenho um plano pra reacender A nossa chama Minhas valas estão prontas Mas também tem roupas suas Vamos pra uma lua de mel Faça eu me apaixonar Traz de novo aquele olhar No passado me paralisou Atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Vale a pena lutar Pra salvar o nosso amor Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e nem peço seus beijos Sinto que a nossa história está caminhando ao fim Eu cheguei até fazer as malas Eu chorei ao decorar as valas Mas pra que isso eu sei que a gente ainda se ama Só pra que isso eu sei que a gente ainda se ama Eu tenho um plano pra reacender Traz de novo aquele olhar No passado me paralisou Atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor No passado me paralisou No passado me paralisou Atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Vale a pena lutar Pra salvar o nosso amor Diego Costa 100% falando de amor Você abre a porta do seu carro E sai desesperada Pensando besteira Nem dá tempo de me explicar Você vive confundindo as coisas Você sabe não é bem assim Pra quem duvida de mim Se eu faço tudo pra te ver feliz Fico o tempo todo observando Aonde anda cada passo Isso não tá certo Tô falando sério Abra os olhos Pensa nisso Nosso amor está correndo perigo É uma desconfiança todo dia Ter que te contar toda a minha rotina Pra quem eu liguei Pra quem eu liguei Aonde eu passei Isso não tá legal Tá virando caso sério Nossa relação Briga todo dia Tanta confusão É sabe eu já cansei Quantas vezes perdoei Hoje não vou perdoar Acho melhor Acho melhor A gente termina De me encostar Se o tempo todo observando Aonde anda cada passo Isso não dá certo Tô falando sério Tô falando sério Abra os olhos Pensa nisso Nosso amor Nosso amor está correndo perigo É uma desconfiança todo dia Ter que te contar toda a minha rotina Pra quem eu liguei Pra quem eu liguei Aonde eu passei Isso não tá legal Tá virando caso sério Nossa relação É briga todo dia Tanta confusão É sabe eu já cansei Quantas vezes perdoei Hoje não vou perdoar Acho melhor A gente terminar É uma desconfiança todo dia Ter que te contar toda a minha rotina Pra quem eu liguei Aonde eu passei Isso não tá legal Tá virando caso sério Nossa relação É briga todo dia Tanta confusão É sabe eu já cansei Quantas vezes perdoei Hoje não vou perdoar É uma desconfiança todo dia Ter que te contar toda a minha rotina Pra quem eu liguei Aonde eu passei Isso não tá legal Tá virando caso sério Nossa relação É briga todo dia Tanta confusão É sabe eu já cansei Quantas vezes perdoei Hoje não vou perdoar Acho melhor Ache o melhor A gente terminar Terminar Mesmo que caiu do pé d'água Na cidade eu vou te ver Mesmo que feche Mesmo que feche Tunes, pontes e acessos a você Pessoas Pessoas andam pela rua Vai ver tristes sons Sou mais um Mais um Madrugada aqui pensando em nós E mais nada E mais nada Vai me convencer A te tirar do peito E mais nada Nem ninguém A não ser você Me diz Que já conheceu alguém Que passou o dia bem E não vai voltar Vem me ligar Que eu vou te esquecer também Vem me diz Que não pensa mais em nós Que não ouve a minha voz Se não for assim Não é um fim Volta amor Volta pra mim Comigo Dós Mesmo que caiu do pé d'água Na cidade eu vou te ver Mesmo que feche Tunes, pontes e acessos a você Pessoas andam pela rua Vai ver tristes sons Sou mais um Mais um Madrugada aqui pensando em nós E mais nada E mais nada Vai me convencer A te tirar do peito E mais nada Nem ninguém A não ser você Me diz Que já conheceu alguém Que passou o dia bem E não vai voltar Nem me ligar Que eu vou te esquecer também Vem me diz Que não pensa mais em nós Que não ouve a minha voz Se não for assim Não é um fim Volta amor Volta pra mim Volta por nós Volta por nós Tunes, pontes e acessos Que não vai voltar Volta por nós E não vai voltar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto